Num país com 210 milhões de habitantes como o Brasil, é praticamente inevitável encontrar um xará, aquela pessoa com o nome igualzinho ao seu. Em algumas situações, essa coincidência pode ser motivo para muita dor de cabeça. E não é raro que os incidentes envolvendo homônimos acabem na justiça. Imagine estar em casa e começar a receber correspondências em seu nome, entre elas, cobranças, documentos e até intimações. E mesmo sabendo que os fatos contidos nesses documentos não são de sua responsabilidade, você pode ter que pagar esses débitos ou responder judicialmente por essas demandas até provar o contrário. Geraldo descobriu que algumas pendências fiscais estão registradas em nome dele na comarca de Matosinhos, em Minas Gerais. Mas as dívidas são de uma pessoa de mesmo nome, já falecida. Eu fui surpreendido agora com dois processos de execução do município, né? A administração municipal tem me executado, ou seja, executado meu CPF. Porém, o terreno no qual sobrecai o IPTU que estou sendo executado não é meu. O terreno pertence a um homônimo. Entre tantos rostos diferentes, é bem provável encontrarmos pessoas com nomes iguais, principalmente Ana, Maria, José, João e Antônio, que estão há décadas no topo da lista dos nomes mais comuns no Brasil, segundo dados do IBGE. Geraldo, por exemplo, é o nome de mais de 340 mil brasileiros, sendo que quase 126 mil estão em Minas Gerais. Só aqui em Matosinhos, são 371 geraldos. Além de representar a escolha dos pais, os nomes comuns podem gerar problemas para algumas pessoas. Além das demandas no âmbito cível, como as que ocorreram com o Geraldo, há casos de prisões indevidas. Esse contexto exige uma cautela ainda maior nas investigações que envolvem pessoas com nomes comuns. Quando a Polícia Civil toma conhecimento de um fato criminoso, dá início a uma investigação. Então, essa investigação é necessária para que se possa apontar a materialidade do crime e também a autoria. Para essa autoria, nós precisamos identificar uma pessoa específica. Nessa identificação, nós buscamos qualificar a pessoa. E, havendo homônimos, nós conseguimos diferenciá-lo através de filiação, dados de nascimento, naturalidade e outros dados específicos, como carteira de identidade também. A Lei nº 11.971, de 2009, prevê a emissão de certidões completas, com dados mais específicos de cada pessoa, por parte dos cartórios. O objetivo é diminuir os casos de transtornos entre homônimos. O cidadão, sabendo que seu nome é comum, além de solicitar essa certidão, pode também, eventualmente, fazer pesquisas em órgãos judiciais e de registros de crédito. Caso encontre algo suspeito, deve procurar imediatamente a instituição onde é citado e registrar um boletim de ocorrência. Outra possibilidade é pedir na Justiça a alteração do nome. Caso a pessoa tenha mais de 19 anos de idade, ela deve comprovar junto à vara de registros públicos os motivos reais para essa mudança de nome. Atualmente, a pessoa, ao completar 18 anos e antes de completar 19 anos, ela pode livremente mudar o seu nome. O respeito vem mais com relação aos nomes de família, mas pode alterar o seu nome. Foi uma oportunidade que o legislador deu para as pessoas terem maior identidade com aquele nome quanto aos quais ela responde. Geraldo não quer mudar o nome, apenas a situação em que se encontra, pois mesmo tomando todas as medidas para provar que não é o proprietário do imóvel, teve um valor bloqueado na conta em consequência de um segundo processo. O valor na minha conta continua bloqueado. Ou seja, mesmo eu informando, mesmo eu declarando, mesmo eu apresentando documentos, ainda paira a dúvida se o terreno é meu.